Olá, boa tarde a todos. O Batuba registrou agora, neste mês de junho, dois casos de gripe aviária. Quem vai explicar um pouco mais sobre isso, esclarecer a situação, é a Aline Ambroje, que conversa conosco, que é coordenadora da Vigilância Epidemiológica da cidade. Aline, então, explicando primeiramente esses casos, quais foram esses registros, como que o município identificou. Boa tarde. Boa tarde a todos. Tivemos aqui em Ubatuba a confirmação de influência viária num animal marinho. Como que aconteceu? Ela despencou de voo livre. Então, ela despencou, acabou caindo no meio da rua. Uma pessoa que estava transitando naquele momento parou o veículo para tirá-la do meio da rua para que não acontecesse um atropelamento ou algum acidente. Uma outra pessoa veio verificar o que estava acontecendo, manipulou essa ave, avaliou, viu que não tinha nenhum sinal de machucado, de agressão ou de ferimento. Por ser um animal marinho, uma ave marinha, o Instituto Argonauta fez a avaliação. Após toda a avaliação do quadro clínico da ave, que apresentava, além dessa queda no voo, ele apresentava sinais de diarreia, alterações neurológicas, dificuldade respiratória. Esse serviço entrou em contato com o Serviço de Veterinário Oficial do Ministério da Agricultura e Pecuária. E aí foi feita a primeira confirmação. O segundo caso foi no feriado que alguns turistas encontraram uma ave da mesma espécie com os mesmos sinais e sintomas. Todas as pessoas que tiveram contato com esses animais foram monitoradas, já acabou o período de monitoramento e nenhuma desenvolveu nenhum sintoma gripal relacionado a isso, a esse contato. Não tivemos nenhum outro caso confirmado até o momento e esperamos não ter, ou se tiver, que as pessoas não entrem em contato físico com esses animais. Ótimo, obrigada, Lili, por conversar conosco, por esclarecer os casos e passar essas informações sobre saúde aí na cidade.